Salve, salve, concurseiros! Passando bem rapidinho para falar que aqui a gente está colocando mais um corte voltado para o concurso do IBGE dos pontos mais importantes, das questões mais importantes para esse concurso. E se você quer ficar bem preparado nessa reta final, eu estou disponibilizando aí na descrição o link do aulão de revisão final. Então, se você já adquiriu o e-book de agente ou de recenseador, basta apenas você colocar o cupom que eu enviei para o seu e-mail, você que já adquiriu o e-book, foi para o seu e-mail, se não estiver na caixa de entrada, dá uma olhada no spam e você pode aí também adquirir o e-book com um super desconto de 55%. E você que nem adquiriu o e-book de agente nem de recenseador, ao comprar o aulão, automaticamente você já leva o e-book para ajudar a revisar os assuntos com as questões que caem na prova, tá certo? Estudar de forma focada. Então vai lá, já vai aí na descrição e aproveita, beleza? Beleza? Muito bem, bora para o vídeo. Aí, gente, ele quer saber qual número aí que ele vai somar o n e vai dar o menor número inteiro aqui, o menor número para dar o número inteiro, tá? Como que a gente faz essa questão, gente? Ele vai somar 2,34 mais 3,79 mais n. Esse n tem que ser um número que, quando somado com aqueles ali, dê inteiro, só que seja o menor possível. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o 2,34 e vou somar com 3,79. Como é que eu faço a soma de números decimais, pessoal? Só lembrar, vírgula abaixo de vírgula. Soma e subtração é vírgula abaixo de vírgula. Então, 4 mais 9, 13, ok? 1 mais 3, 4 mais 7, 11, tá? E aqui, ó, 1 mais 2, 3 com 3, 6. Pronto. Tá aí, ó. Aqui ficou 13, né? Aqui vai ficar 4, 11, 2, 5 com 6. Então, somando aqueles dois ali, dá 6,13. Aí eu vou somar um n, que eu ainda não sei quem é. E quando eu somar, tem que dar um número inteiro. Só que ele quer que o n seja o menor possível. O que eu vou fazer para garantir que o meu n vai ser o menor possível? Eu vou fazer o quê? Eu vou ver qual número aqui inteiro mais próximo de 6,13, que eu obtenho somando alguma coisa. E o número inteiro mais próximo de 6,13, pessoal, vai ser quem? Vai ser o 7, concorda? Quando eu pegar 6,13 e somar alguma coisa, se der 7, vai ser o menor n que eu vou achar. Porque se for 8, já vai ser maior. Vou precisar de mais número, tá bom? Então, 7 é o número que eu quero chegar. E como que eu posso fazer isso, pessoal? Bem fácil. Para saber quanto que eu tenho que somar 6,13 para chegar a 7, você pode fazer o contrário. Você pode pegar o 7, tá? E subtrair o 7 de 6,13. Aí você vê aqui, ó, quanto vai faltar, tá certo? Para chegar no 7. Lembrar, gente, que atrás de todo o número escondido tem uma vírgula, tá bom? Atrás de todos os números. Se não aparecer a vírgula, ela está escondida atrás do número. E depois eu posso botar quantos zeros eu quiser. Eu faço isso para igualar, tá certo? A quantidade de casas decimais. E pronto, agora é só subtrair. Agora não esqueça, vírgula abaixo de vírgula na soma e na subtração. Aí, ó, gente, vai ficar aqui 6, tá? Vai emprestar aqui, porque a parte de baixo é maior, vai ficar 10. 10 menos 3, 7. 9 menos 1, 8. E 6 menos 6, nada. Pronto, tá aí. 0,87. Se o N for 0,87, quando eu somar 6,13 mais 0,87, vai dar esse númerozinho aqui, 7, que é um número inteiro. Então, o menor valor para N que pode ocorrer é 0,87, letra D, tá certo? 0,87, letra D, tá certo?